Hoje, Renata Banhara está nos visitando aqui na RedeTV. Oi de casa! Posso invadir? Pode! É delícia, salgadinho, coxinha. O negócio aqui na RedeTV é bom, hein? Ô, casa que engorda, viu? Estamos combinando, Renata! Olha isso! Eu não tenho esse corpo... Estou sabendo que está casadíssima há muito tempo, Pô, mas Renata, eu sempre procuro, cadê esse marido que nunca aparece? Olha, amiga, eu vou contar uma coisa pra você. Eu aprendi com você que a gente não mostra, que a gente esconde, entendeu? Eu estou lendo agora a sua Bíblia e esconde, porque ela mostrava, agora ela não mostra mais nada, nada. Porque as coisas que a gente escolhe são coisas boas. A gente não vai querer dividir, né? Todo mundo quer um pedacinho. Então, agora eu estou indo pela sua cartilha, eu não mostro nada. Agora a gente posta uma foto de rosto, né, Banhara? É que a gente fez plástica, a gente aumentou, diminuiu o nariz, aumentou a boca. Com você, eles fazem isso também? Olha, erram sempre a mira, né? Erram a mira. Qual que é o mais que pega no seu pé? Em mim, é a boca. Eu não estou mais colocando o bocão vermelho, porque eles não vão falar que eu fico aumentando a boca. Qual que é em você? A boca. A boca disparado. Você já mostrou o seu filho com a boca igual a sua, né? Aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, vão lá e colocam que ele põe silicone na boca. Linda, magra, senhorona, e leva o filho na balada. Acontece o seguinte. Meu filho vai fazer 17 anos. Eu não sou moderna. Eu sou daquelas mães caipira da roça, entendeu? Não tem negócio de sair, balada, eu vou sair com meus amigos. Não vai sair. Então, ele faz o esporte que ele quer, ele estuda tudo o que ele quer, ele faz do modo que ele quer. Viaja, faz as coisinhas dele. E eu trabalho pra eles, eu vivo para eles. Aí ele queria ir pra balada pra night. Eu falei, você não vai pra noite. Não, mas eu queria ir pra um show. Eu falei, então você seleciona um show legal e eu vou te acompanhando. Que saco, minha mãe vem me acompanhando, que saco. Aí eu fui no show do Lucas Louco, da Thayme Thiago. Ai, a Thayme é linda, não? Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto E se eu te acompanho lá no Instagram, eu sei as receitas pra ficar bonita. Que é linda, mas eu sei. Tira o sangue e aplica no rosto com uma injeção. Ai, fiquei passada. Não, deu resultado, também quero. Não, mas é bárbaro isso, sabia? Só tinha em Nova York, na verdade, essa máquina. É uma máquina carésima, que eu vi a Gisele Bündchen fazer e a Kim Kardashian fazer. Eu sigo, eu adoro seguir a Kim Kardashian. Eu acho a Kim Kardashian o máximo, gente. Pode falar o que for. Uma gente chata, eu acho ela linda. Eu sou fã, eu acho que ela brinca com as coisas da vida, que todo mundo leva muito a sério. Eu acho que ela brinca, tira a onda, eu acho que ela tá certa demais. E eu sigo ela e os dicas de beleza. Quando ela postou essa dica, faz um ano. Aí eu fiz rosto, pescoço e essa região. Porque essa região aqui vai ficando velhinha. Essa máquina, ela faz vários pontinhos e ela aplica toda essa substância do sangue, vitaminas, aquelas coisinhas todas que a gente tem, colágeno, lastina, enfim, taurina, várias coisas, ela devolve pro teu corpo. Você vê a diferença ao longo do tratamento. Eu fiz três sessões. A primeira eu já senti. Porque é uma carga de vitamina muito grande. Você chegou nos 40? Eu tô nos 40 agora. Tá linda!